A Noite A Chama da Fogueira Reduziu minha paixão Brincando no terreiro Rodando o feio do peão Tira a balança Me faz ser criança Roda o peão No recado de fantasia Espalha amor no passo que rodaria Só pra tradição Luz da multidão Penta, balde, amor Garantidão Vou te amo, como eu te amo O coração na sua testa é o meu Moito e raça O tempo passa O meu amor vai sempre, é sempre seu Moito e mano Como eu te amo O coração na sua testa é o meu Moito e raça O tempo passa O meu amor vai sempre, é sempre seu A noite de repente Eu sento no farão O brilho iluminou, pegou meu coração Luz da vermelhada, verde até sem carrossel Feito falhando o amor, não tem destino nem medida Flecha de cupido que o pé já pegou Sou um cadavento abastecido de energia Feito e cura que o que é meu Moito e raça Moito e raça Moito e raça Na chama da ponteira Reluziu minha paixão Pegando no terreiro Rodando feito o peão Tira a balança Me faz ser criança Roda o peão No recado de fantasia Espalha amor no passo que rodaria Só pra tradição Luz da multidão Luz da multidão Venta a balde, amor garantido Roditano, como eu te amo O coração na sua testa é o meu Moito e raça O tempo passa O meu amor vai sempre, é sempre seu Roditano, como eu te amo O coração na sua testa é o meu Moito e raça O tempo passa O meu amor vai sempre, é sempre seu Eu